Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo 2º Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza. Esse é o momento que eu mais me sinto invisível, quando eu não consigo afirmar a minha identidade negra ou quando os negros daqui do Rio Grande do Sul, em várias formas, em vários momentos, são escravizados. Não precisa acontecer algo dos negros lá de Salvador para a gente sentir escravo. Quando você trabalha para uma prefeitura, que você trabalha em novembro e recebe só em abril, meses depois de um pagamento. Quando você é funcionário de uma contravipa, que legitimamente, é legitimado a escravidão, quando ganha menos que um salário mínimo, fica doente, não tem direito a recorrer a qualquer coisa, não tem direito a nada, ou não pode ter férias, ou não pode ter nada. Então, eu me sinto invisível e quando é esse momento de escravidão, me sinto muito nesses momentos também. Olá, caríssimas e caríssimos espectadores. Começa agora o terceiro videocast de Invisíveis Relatos de Acordar. Comigo, Débora Fnocchiaro, recebendo preciosos convidados, que são Ana Lúcia Stunf Gonzalez, procuradora do trabalho, o desembargador Francisco Rosal de Araújo e o auditor fiscal Rafael Giger. Na técnica e edição, Babi Tom Leão. A trilha é de Laura Fnocchiaro. Esse programa está disponível no nosso podcast Invisíveis Histórias para Acordar no Spotify e no meu canal do YouTube, Débora Fnocchiaro. Essa é uma das ações do projeto Relatos de Acordar, que reúne dois trabalhos da nossa companhia de solos e bem acompanhados, trazendo três episódios inéditos da websérie Confessionário Relatos de Casa, abordando os temas comunidade surda, violência contra os idosos e trabalho análogo à escravidão, que é o que a gente vai estar falando hoje nesse videocast. Ana, por gentileza. Obrigada, Débora. Uma saudação a todas as pessoas que nos assistem. Meu nome é Ana Lúcia Gonzalez, eu sou procuradora do trabalho em Caxias do Sul. Para auxiliar na acessibilidade desse programa, eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca na faixa dos 40 anos, tenho cabelos castanhos longos e lisos, uso óculos de grau, de armação azul, estou usando uma blusa azul, estão no ambiente de escritação. Eu trabalho no Ministério Público desde 2016, mas sou servidora pública desde 2005. Então, já acompanhei muitas situações, muitos casos. E no Ministério Público do Trabalho, eu tive o privilégio também de atuar em várias regiões do país. Então, trabalhei no Amapá, no Mato Grosso, no interior do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, na Pelota, Santa Cruz, e hoje estou em Caxias. Então, isso dá uma vivência de realidades culturais diferentes, que é muito interessante. E tenho a alegria também de contar aqui com dois colegas muito queridos, que vão conversar com a gente hoje. E já, otimizando, já passo a palavra para o colega, o editor fiscal Rafael Giga. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ana. É sempre bom estar conversando com vocês. Débora, muito obrigado por essa oportunidade de a gente conversar com a população. Tanto mais se falar a respeito desse e de outros temas que vocês trazem, acredito que melhor vai ser o enfrentamento e a superação dessas chaves que nossa sociedade ainda enfrenta. Meu nome é Rafael Giga, eu sou o autor fiscal do trabalho, assim como a Ana se descreveu. Eu vou me descrever também, porque é bastante importante para pessoas com deficiência visual, não só quem é apenas ouvinte desses programas, mas quem mesmo assiste programas com vídeo, mas não tem visão ou tem baixa visão, é muito importante essa descrição. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, inclusive, eu estou de óculos escuro, sou branco, tenho 86 anos de idade, tenho barda, tenho bigode preto, tenho cabelo liso, comprido, hoje preso no coque na cabeça, e estou usando uma camisa azul. Eu sou auditor fiscal do trabalho, sou engenheiro de formação, em virtude, até devido a deficiência visual, tive muita dificuldade de conseguir emprego na iniciativa privada, e encontrei na auditoria fiscal do trabalho a minha paixão. Atuo desde 2010 no Ministério do Trabalho, fazendo toda sorte de fiscalização, assim como a Ana também estive em outros lugares, estive no Acre, retornei para o Rio Grande do Sul ali em meados de 2012, onde comecei a atuar principalmente na inclusão de pessoas com deficiência, combate à sédio e discriminação no trabalho, e mais recentemente também trabalhando na fiscalização do combate ao trabalho análogo escravo, em especial ao trabalho análogo escravo, no caso do trabalho doméstico. Já vou passando direto aqui para o Francisco, para as nossas apresentações. Francisco, por favor. Muito obrigado, Rafael. Queria cumprimentar a Débora pela iniciativa, a Ana Lúcia, que está aqui conosco. Meu nome é Francisco Rosalz Araújo, eu sou natural do Alegrete, entrei na justiça e trabalho aos 18 anos, como servidor, aos 22, como juiz, trinta e tantos anos de magistratura, hoje sou desembargador e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. É uma grande satisfação participar deste projeto e poder levar a todas as pessoas um pouco de informações a respeito da dignidade do trabalho humano, que no fundo este é o grande tema que nos une aqui. Defendemos a ideia de um trabalho digno, um trabalho decente, um trabalho que emancipe as pessoas e dê a elas condições de subsistência material e felicidade espiritual. Bem, eu vou me audiodescrever também, achei tão legal que a Ana falou sobre isso, porque é incrível como a gente não está acostumado a isso e como a gente precisa cada vez mais trazer para o nosso cotidiano a acessibilidade, né? Quando eu estava gravando com a Brenda, o confessionário, que ela é uma atriz surda, maravilhosa, eu não sei a língua de sinais. E é uma vergonha, eu acho que isso tinha que estar dentro da escola. Nós deveríamos saber, tinha que ser, quando a gente foi buscar quantas delegacias tinham pessoas que conhecessem Libras, que conhecessem a língua de sinais, nós descobrimos que existem apenas 32 pessoas dentro da polícia, dentro das delegacias, no estado do Rio Grande do Sul, que conhecem. Enfim, eu acho que tinha que ser, assim como a Elisa Aloncon falou, que a língua dos indígenas é decepada, que eu estava falando com o doutor Francisco antes de começar aqui, tive a oportunidade de ouvir essa mulher incrível falando, uma indígena, chilena, militante, maravilhosa, poeta. As pessoas que também, da comunidade surda também, têm a sua vida, em grande parte, decepada, pelo desconhecimento nosso, pela nossa ignorância, né? Então, vou tentar me audiodescrever, porque eu não tenho essa prática. Eu sou, eu tenho 56 anos, hoje eu estou com um colar de ametista aqui, que é bom para a espiritualidade, uma blusa branca, com um certo decote, assim, um tecido de crepe branco. Estou com um óculos, que ele tem o arinho preto, e tem umas listinhas brancas, tenho cabelo branco, curto, estou com uns brincos muito bonitos, estou de anel também, estou enfeitada, de batom. Atrás de mim tem muitos livros, tem algumas máscaras de teatro, tem alguns prêmios ali em cima, estou vendo, tem alguns instrumentos musicais também num cantinho, e eu acho que é mais ou menos essa a minha audiodescrição. não sei se eu fui, tu vai me ajudando, Rafael, se fica convencível. E dessa forma, a gente abre os nossos serviços aqui para ouvir essas três pessoas tão preciosas que estão hoje aqui conosco. Ana, eu vou passar a palavra para ti, porque eu tenho mulher em primeiro lugar, para a gente escorrer sobre esse assunto. O que nos uniu foi esse projeto e veio à tona a história de uma vítima de trabalho escravo, doméstico. Eu vou dizer trabalho escravo, não sei se é um termo que se pode usar também, acho que eu vejo que vocês falam um trabalho análogo a escravo, que a gente não pode citar o nome dela aqui porque está em segredo de justiça, mas foi uma mulher que parece que viveu cerca, eu posso estar enganada em alguma informação, de 40 anos presa numa casa. E muitas vezes essas pessoas, com as informações que eu obtive durante esse tempo, acham que, muitas acham que é isso aí que é normal. Desconhecem que pode ser de outro jeito e sentem-se muitas vezes devendo para o seu empregador, entre aspas, bem grossas. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, dessa questão a gente começar falando sobre esse trabalho escravo doméstico, que é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Bom, Débora, realmente a gente sente olhar as estatísticas de pessoas resgatadas de condição análoga da escravidão, a gente vai ver que o percentual de homens é muito alto, cerca de 90, acho que quase 90% são homens, as pessoas resgatadas. E aí, a gente se pergunta, não existem mulheres em condição análoga da escravidão naturalizado, você ter uma pessoa na sua casa sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas mínimos, isso ainda é tolerado e naturalizado. E a gente observa um padrão nessas situações de trabalho escravo doméstico, que é meninas que, sob o pretexto de terem uma oportunidade de estudar, elas são retiradas do seu convívio familiar para realizar o serviço doméstico e aí se inicia essa situação de exploração, elas acabam não estudando, evidentemente, e aquela história de é como se fosse da família, não é bem assim, não é como se fosse da família, os filhos daquela família vão estudar nas melhores escolas e aquela menina vai ficar ali realizando as atividades domésticas sem descanso e quando, às vezes, a pessoa se dá conta, já passaram os anos da juventude, perderam seus vínculos familiares e é muito difícil a pessoa retomar uma atividade econômica, qualificada, todas essas dificuldades e isso acaba renovando esse ciclo e dificultando ainda mais que a pessoa saia dessa situação. E o trabalho doméstico, especificamente, e a gente pode até falar, eu sempre falo trabalhadoras domésticas, porque mais de 90% são mulheres que realizam essa atividade. E a gente tem um componente racial também, 70% das trabalhadoras domésticas são mulheres negras. Então, tudo isso, junto a essas questões gênero, raça, se sobrepondo, a gente vai vendo essa vulnerabilidade e percebe que pouco mudou para essas pessoas desde a abolição da escravidão. A gente fala trabalho análogo ao de escravo porque a gente está se referindo à escravidão moderna, que é o tipo penal previsto no artigo 149 do Código Penal. Mas essas situações que a gente vê de trabalho de escravo doméstico, elas são tão graves que elas se assemelham muito àquela escravidão clássica, digamos assim, que está no imaginário das pessoas ainda, pré-abolição, infelizmente. Rafael, se tu pudesse descrever, contar para a gente uma situação de resgate, eu acho que seria muito interessante, para a gente ter mais conhecimento como que se dá essa questão do auditor fiscal que chega, como que é esses fatos ou nos descrever algum dos fatos que tu tenha vivido numa situação de resgate. Sim. Queria, antes de comentar a prática, como funciona a fiscalização, comentar um pouco do que a Ana traz sobre a comparação, o que a gente chama de trabalho análogo, escravo, trabalho escravo moderno, trabalho escravo clássico, como a Ana fala que está no imaginário, e eu acho que isso é muito importante a gente refletir um pouco sobre, porque, claro, em especial, como a Ana falou, no trabalho escravo doméstico, a gente vai encontrar vários elementos que vão se aproximar muito do que a gente conhecia como o trabalho escravo, mas, ao mesmo tempo, a gente vai encontrar os elementos que se aproximam do escravo, aquele escravo que trabalhava na casa grande. Eu estou lendo, nesse momento, um livro muito interessante, uma defeito de cor, que, enfim, traz todo um histórico, um romance da escravidão clássica, na Bahia, e conta a história dessa personagem, e eu vou lendo e vou me emocionando muito, porque eu identifico muito os casos que a gente trabalha hoje em situações semelhantes, situações psicológicas semelhantes. A Ana traz que o artigo 199, 149 do Código Penal, ele vai lá tipificar, ele vai descrever o que é considerado hoje em dia trabalho escravo. E o que é importante a gente ter isso em mente é que é diferente do que a gente imaginava, até porque o que acontecia no trabalho escravo antigamente não é exatamente como a gente imaginava. Essa história do trabalhador escravizado ocorrentado existia, sim, existia bastante, mas não era a única forma de trabalho escravo. Tinham escravos que, enfim, principalmente nos centros urbanos, que eles tinham liberdade. Aqui no sul a gente tinha um escravo que andava a cavalo. Então a escravidão não estava restrita à sua limitação de movimento, de não poder sair. Eu digo isso porque a gente vai encontrar muita pessoa escravizada hoje, no trabalho escravo doméstico, que não está presa fisicamente, que ela sai, ela faz as compras, ela paga as contas da família, ela busca a criança na escola e volta para casa e ainda assim pode estar submetida a uma situação de trabalho escravo moderno. Para ser trabalho escravo moderno, você tem que estar submetido a uma dessas quatro situações, um trabalho forçado. E daí tem que pensar que o trabalho forçado é a obrigação do trabalho, não precisa ser necessariamente física, quer dizer, se você não trabalhar a sua panha. Pode ser psicológica, o exemplo foi dado, olha, você come aqui em casa, a gente está te dando moradia, você era lá do interior, a gente está te dando lugar para morar, você tem que trabalhar aqui? Como é que você não vai corresponder ao que a gente está te dando? Então, esse trabalho forçado, às vezes, ele vem de uma pressão psicológica. Eu já vi pessoas escravizadas dizendo que não, eu vou ficar aqui até pagar tudo que eu devo para o meu patrão. porque eu tenho honra. Claro, na verdade, ele está sendo explorado, que daí entraria na outra forma, que é a servidão por dívida. Tu chega lá para trabalhar, daí já normalmente não é um trabalho escravo doméstico, mas numa fazenda, por exemplo, tu veio lá do norte ou do nordeste para trabalhar aqui no sul e já chega com uma dívida do teu transporte, já chega com a dívida da tua moradia, do teu equipamento de trabalho que tu vai ter que comprar. Então, tu acredita que tu já está devendo uma fortuna para o teu patrão. Ah, não, cheguei aqui, vai me pagar bem, mas eu já estou com uma dívida grande com ele. E quanto mais tempo passa, mais dívidas tu constrói, porque mais tu te alimenta, mais tu tem que repor os seus equipamentos. Essa servidão por dívida. E a pessoa não quer ir embora porque ela sente na obrigação por ter que pagar as suas dívidas, senão não se vê que está sendo explorado. E aqui, a gente já tem que trazer um outro ponto que é a vulnerabilidade. A maioria, a maioria das pessoas submetidas a um trabalho escravo, elas vêm de longe ou elas não têm família, elas não têm a quem recorrer. E a pergunta que tem que se fazer é essa, poxa vida, por que eu trouxe essa menina lá do interior para trabalhar na minha casa e não contratei alguém aqui? Não tem ninguém aqui procurando um serviço doméstico, fazer trabalho doméstico? Por que eu trouxe lá da Bahia, trouxe lá do Maranhão os trabalhadores para trabalhar na minha lavoura? Não tem ninguém mais perto que poderia fazer o mesmo trabalho? Bom, se trazem essas pessoas de tanto longe porque elas são muito vulneráveis. Estão tão vulneráveis que se submetem a essas condições. Então, quando a gente fala do trabalho forçado, a gente tem que se dar conta que quem está submetido ao trabalho escravo moderno não está necessariamente acorrentado, normalmente não está. Ela se sente acorrentada porque ela precisa pagar sua comida, ela se sente acorrentada porque ela precisa dar algum dinheiro para sua família que está passando fome, então se sujeita a qualquer coisa. então já aconteceu eu num resgate de trabalho rural falando com o senhor que era muito esclarecido ele disse olha, eu sei que essas condições são absolutamente indignas que aqui seria um terceiro ponto fazer o trabalho forçado da servidão por dívida e ele estava submetido também a um trabalho degradante. Dormia no chão, não tinha onde pegar água que não fosse no mesmo criacho que os animais bebiam e que eles usavam para fazer a sua comida para tomar banho e ele também era de longe e ele disse olha, eu sei que esse trabalho indigno é horrível se fosse por mim eu não fazia mais mas eu quero que minha filha possa estudar. E claro, alguém vendo de uma outra realidade de classe média vai pensar como assim estudar? Ele quer pagar uma escola particular para a filha? Não, evidente que não porque se ele não trabalhar ela vai ter que trabalhar para conseguir comer e não vai poder ter tempo de estudar. Então ele sabia da situação na qual ele se encontrava e mesmo assim se submetia. Agora, qual é o problema? Ah, ele escolheu falar alguém pode pensar. Mas não, o patrão ele não pode se valer dessa exonerabilidade extrema e pagar um salário de miséria e não dar uma cama para esse trabalhador não dar um banheiro para esse trabalhador ter dignidade. Então ele busca alguém que não vai pedir essas coisas que vai se sujeitar a qualquer. Então a gente tem que entender que o trabalho análogo escravo moderno ele não tem a ver necessariamente com a pessoa estar presa em grilhão. Tem a ver com ela estar presa por outros cordões, outras correntes invisíveis que normalmente é a necessidade extrema. Eu acredito que o trabalho escravo vai acabar mesmo quando acabem essas desigualdades extremas. Porque daí ninguém vai se sujeitar. Daí a gente volta para a menina que vai trabalhar na casa eu falei dentro do interior e se sente em dívida com a patroa porque deu uma casa porque está dando comida em troca de trabalho gratuito. E daí fala é como se fosse da família. E quando está dizendo isso na verdade está dizendo é escravo mas é escravo que trabalha na casa grande não é escravo da penzala que vai trabalhar na lavoura retornando ao livro que eu estou lendo. Porque é como se fosse da família mas nunca fala é da família. Fala que é como se fosse da família mas não está na herança. É a primeira pergunta que normalmente eu faço ah legal essa pessoa vai receber herança que nem os outros filhos? Ah não não vai receber. No máximo na melhor das hipóteses é alguma coisinha. Quando? Recebe. E isso mostra muito claramente isso descortina essa ideia de que é como se fosse da família não é nunca foi. Agora mas a família que recebe esse trabalho mesmo o fazendeiro que recebe esse trabalhador miserável que sujeita qualquer coisa muitas vezes não se sente submetendo a pessoa esse crédito não se sente que está fazendo algo bom para a pessoa mas ele está se aproveitando ele não está pagando um salário digno como pagaria para alguém do mesmo bairro. Então ele está se valendo dessa vulnerabilidade e às vezes ele acredita que não está fazendo nada de mais. Então tu me perguntou dos pesgates muitas vezes quando a gente vai fazer claro vem de uma denúncia normalmente trabalho de escravo doméstico a gente não sai batendo na porta das pessoas já vem de uma suspeita importante tem que ter uma autorização judicial para a gente ir lá e entrevistar as pessoas e ver se realmente é alguém da família vai para a herança tem o mesmo tratamento com os outros filhos vai para a escola vai para a mesma escola aqui falando para quem ficar muito tempo ou não tem um quarto separado na casa tem um banheirinho menor que os demais se vai para as viagens vai para cuidar das outras crianças às vezes é uma criança grande que cuida das outras crianças e fazer toda essa transformação da família entender que ela não estava fazendo uma caridade para aquela outra pessoa que está trabalhando não ela está explorando ela gastaria muito mais dinheiro se ela fosse contratar alguém quando a gente fez um resgate recentemente eu lembro a patroa ficou triste e eu fiquei pensando essa patroa está triste porque já era uma senhora de idade quem é que vai agora limpar a casa dela essa patroa vai pagar alguém para limpar a casa porque até então era de graça está dentro do orçamento dessa patroa pagar alguém talvez não esteja talvez ela vai ter que pedir ajuda do marido para também eles mesmos vão ter que limpar mas eles não entendem que aquela pessoa que estava trabalhando de graça que não tinha vida como foi trazido aqui já trazendo um caso que realmente também foi um período bem longo uns 40 anos a pessoa não podia sair de casa sozinha não era autorizado porque às vezes e a gente tem visto cada vez mais associado com a deficiência intelectual novamente é a vulnerabilidade uma pessoa está vulnerabilizada daí tu vai lá acolhe entre aspas ela mas dá um custo para ela que ela nunca vai pagar ela vai até o fim da sua vida trabalhar para aquela família de graça agora se ela tivesse carteira de trabalho assinada se ela fosse trabalhar em outro lugar que não submetisse a essa condição ela teria o seu tempo livre seu tempo de vida teria seus fins de semana seu descanso semanal promoverado tiraria suas férias construía suas relações sociais e muitas vezes as pessoas escravizadas nos trabalhos domésticos não construíram a sua vida social própria e isso é uma das questões mais delicadas no resgate ela vai para onde? a gente busca uma família que talvez não veja ela há 30, 40 anos a gente vai buscar um caminho para essa pessoa e nem sempre é simples porque ela não foi permitida ter uma vida própria ela não foi permitida ter uma relação social dela e aqui é onde mais se aproxima ao trabalho escravo antigo o escravo não era quem não tinha é quem estava acorrentado o trabalho trabalhador escravo que não tinha autonomia da sua própria vida não tinha autodeterminação não podia escolher não podia ter os seus relacionamentos porque era proibido e hoje é porque não sobra tempo para isso não podia ter a sua própria renda porque não ganhava dinheiro e aqui também a pessoa muitas vezes não ganha e a vulnerabilidade só aumenta então é importante identificar dessas situações não é só quem está preso embora são as questões mais escandalosas não é só quem está preso é quem está nessa condição de dependência eterna dessa família já tem até caso às vezes até remunerado mas está submetido a situações absolutamente degradantes e não pode sair não pode fazer nada com o seu dinheiro e não dispõe do seu próprio dinheiro ah eu vou te entregar o teu dinheiro o dia que tu te aposentar mas não diz quando que vai aposentar e nem se vai aposentar então essas condições também são trabalho escravo moderno então dando mais esse enfoque é importante saber não são necessariamente pessoas acorrentadas fisicamente que não podem sair de casa é um escravo sem dúvida é um escravo daí tem outros crimes associados tortura né é cárcere privado entre outras questões o trabalho escravo moderno pressupõe ou um trabalho forçado pode ser até uma força psicológica ou um trabalho degradante condições degradantes de trabalho e ou moradia jornada exaustiva que não precisa ser necessariamente trabalhar 20 horas 15 horas por dia mas é uma jornada extenuantemente exaustiva todos os dias muitas vezes sem descanso sem férias também sem quadraria nós temos o próprio trabalho a servidão por dívida e são essas quatro características de trabalho forçado servidão por dívida jornada exaustiva de trabalho e condições degradantes de trabalho qualquer uma dessas situações ainda que a pessoa não esteja presa fisicamente é considerado pela legislação brasileira como trabalho analisado os fiscais do trabalho vão até o local quando é residencial com denúncia com autorização judicial em identificando realmente a condição de trabalho escravo onde retira essa pessoa da casa encaminha para a rede da assistência social a gente tenta previamente já ter um encaminhamento caso a gente identifica o trabalho escravo dessa pessoa e a gente libera em primeiro momento três vias de seguro-desemprego independente de já ter tido carteira assinada ou não e a gente no caso o Ministério Público do Trabalho vai ingressar com uma ação para pedir alguma indenização para esse trabalhador e mesmo indenização coletiva para a sociedade porque quem fere quem é ferido no trabalho escravo moderno quem é ferido é a própria vítima sim mas é toda a sociedade porque a gente não quer viver não pode mais viver num lugar como o doutor Francisco vou passar para ele agora falou é sobre dignidade da pessoa não está dando dignidade está tratando como coisa é como escravo fosse porque ele era considerado coisa e tendo dito isso eu passo para ti acho que o doutor Francisco para fazer teus apontamentos desculpa a ti eu sempre acabo falando demais o problema é de ser geminiano doutor Francisco é esse tema sobre trabalho escravo e trabalho análogo à escravidão começa por uma reflexão ampla o trabalho escravo o trabalho à escravidão nós reservamos esse tema quando o próprio ordenamento jurídico reconhece ele como uma forma contratual válida ou estabelecido como regime de propriedade como era por exemplo antes da lei áurea antes da lei áurea nós tínhamos escravidão institucionalizada reconhecida pelas leis ou tolerada admitida pelas leis as pessoas podiam comprar e vender outras pessoas então isso é um trabalho escravo trabalho análogo à escravidão é um trabalho realizado em condições degradantes atacam a dignidade da pessoa humana contrariamente à lei porque o Brasil não permite isso mas infelizmente é feito em condições precárias vamos dizer assim contrariamente à lei por isso que nós utilizamos essa expressão de trabalho análogo à escravidão porque o ordenamento jurídico brasileiro não permite isso e combate mas há uma distância entre o que está escrito na lei e o que é feito no mundo da experiência da experiência real e para isso é importante destacar os avanços do direito do trabalho é o direito do trabalho que vai se colocando frente ao direito de propriedade e dizendo o seguinte olha nós temos aqui um tipo de contrato que é um contrato especial que tem algumas circunstâncias que tem que ser respeitadas as pessoas não podem trabalhar sem ter um descanso semanal sem ter uma jornada máxima durante o dia se isso for extrapolado deverão ser pagas horas extras nós temos um direito às férias temos o direito a uma remuneração extra no final do ano que é o 13º salário assim vão evoluindo as coisas e isso vai dando o que nós chamamos de trabalho decente é um trabalho dentro de um marco contratual as pessoas contratam outras para trabalhar mas tem que cumprir certas obrigações que todo mundo conhece isso como obrigações trabalhistas quando há uma realidade de grande desigualdade social aparecem esses descumprimentos sistemáticos e graves da legislação trabalhista a redução de uma pessoa um trabalho análogo à escravidão é um descumprimento da lei porque a lei diz assim aquele que trabalha de forma subordinada contínua para outro tem uma série de direitos tem no mínimo o salário mínimo repouso semuneral remunerado férias fundo de garantia etc e tal então isso é apenas para situar a população em geral sobre o que é um trabalho análogo à escravidão são descumprimentos graves da legislação do direito social inclusive não só do direito do trabalho por exemplo essas pessoas não têm recolhimentos previdenciários não vão ter por exemplo direito à aposentadoria porque não foi recolhido a contribuição por seu tempo de serviço terão dificuldades de obter algum benefício na previdência social quando estiverem doentes são justamente os momentos que a pessoa mais precisa do estado é quando é velho ou quando está doente e eu gostaria de lembrar aqui ainda o compromisso que todos nós temos que ter de combate a esse tipo de situação não é um problema apenas da justiça do trabalho do ministério público do trabalho ou da fiscalização do trabalho exercida pelo ministério do trabalho não é um problema só do poder público é um problema da sociedade os empresários tem que se dar conta que trabalho em condições indignas é ruim para todos Joaquim Nabuco que é talvez o mais conhecido dos abolicionistas lá no século XIX dizia assim a escravidão é como a mancha de Caim Caim é o primeiro filho de Adão e Eva não é Abel é Caim e toda a maldade e a mesquinharia se revelam nas atitudes de Caim Caim mata o irmão por inveja o irmão ambos fazem os sacrifícios e levam a Deus Deus escolhe as oferendas de Abel e Caim por inveja por mesquinho mais do que por maldade mas por mesquinharia mata o irmão e o castigo dele não é a morte o castigo dele é viver e onde ele for ser reconhecido pela sua maldade e pela sua mesquinharia então Joaquim Nabuco utilizava essa poderosa essa poderosa figura de linguagem a escravidão é a mancha de Caim a mancha que Deus colocou para todos aqueles que exploram trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão sejam reconhecidos como pessoas mesquinhas são pessoas que não reconhecem a dignidade do outro não reconhecem o outro como ser humano e nós como sociedade precisamos pensar nisso inclusive os empresários porque isso é uma mancha em toda uma cadeia produtiva e por outro lado evidentemente que nós não também não vamos generalizar que todos os empresários são malvados ou que toleram isso aliás a grande maioria não tolera mas aqueles que praticam isso precisam ser perseguidos pela lei e punidos e toda a sociedade precisa debater esse tema uma outra questão que eu acho importante Joaquim Tambuco também dizia um país quando não existe para os filhos mais infelizes também não existe para os mais dignos nós precisamos pensar nisso enquanto sociedade a sociedade que nós queremos é uma sociedade para todos e não apenas para alguns essa é a raiz desse trabalho análogo escravidão uma sociedade onde não existe direito social básico para todos não existe para todos e não apenas para alguns tão brasileiro tão cidadão tão cidadã quanto aquele que vive nas cidades que tem um emprego legal ou que é proprietário de uma empresa enfim que vive com o mínimo de conforto tão brasileiro quanto ele é aquele brasileiro que vive nessas condições indígenas então essa é uma reflexão geral que está na base de todo este tema que é tão importante nós refletirmos e mais do que isso tomarmos atitudes para combatê-lo um outro tema Débora que foi mencionado aqui como é que uma pessoa chega a essa situação como é que uma pessoa chega a ser reduzida a condição semelhante a de escravo há uma historiadora alemã muito ligada ao feminismo Gerda Lerner tem um livro interessante muito muito importante chama-se fala sobre o patriarcado a origem do patriarcado Gerda Lerner diz assim há uma receita que ela existe em todos os lugares do mundo para reduzir uma pessoa a condição de escravo ela se refere basicamente a situação das mulheres escravas mas pode ser aplicada a todos os seres humanos ela diz assim para você reduzir uma pessoa a condição de escravo você tem que tirar o passado e não dar futuro a pessoa perde o seu passado perde o seu contato ela não tem uma família para voltar ela não tem uma terra para voltar ela não tem um local de onde ela foi tirada para voltar por isso que é muito comum a condição análoga à escravidão com migrantes os migrantes perdem a sua localização não tem para onde voltar e ao mesmo tempo não tem para onde ir foi uma das referências que fizesse a nossa preocupação com a acolhida das pessoas não basta eu combater ali naquele momento eu tenho que dar um futuro para a pessoa tenho que dar a possibilidade de que essa pessoa possa se reinserir na sociedade possa superar seus traumas possa ter um emprego digno que lhe dê condições básicas de sobrevivência tudo começa pelas condições básicas de sobrevivência então a escravidão moderna segue sendo como a escravidão antiga tira o passado e o futuro das pessoas aí a pessoa não tem como reagir então essa é uma preocupação que todos nós precisamos raciocinar é aí sim também que entra o poder público a acolhida casas de acolhimento programas de reinserção social etc uma coisa é a atuação aguda o fiscal do trabalho que vai lá que multa a empresa que interdita uma fazenda etc e tal a atuação das denúncias feitas pelo ministério público a análise desses processos com rapidez pelo poder judiciário tudo isso é importante mas é algo agudo mas nós precisamos pensar também no crônico se nós não pensamos nessas duas dimensões do imediato e do médio e do longo prazo os casos se repetirão não apenas na questão doméstica mas se repetirão nas fazendas se repetirão em fábricas que utilizam trabalho degradante se repetirão em todos os serviços onde houver excessiva desigualdade entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que detêm a força de trabalho essa é uma reflexão inicial que nós precisamos fazer sobre esse tema é um compromisso de toda a sociedade inclusive dos empresários eu tenho insistido muito nesse tema porque se nós não tivermos o engajamento de toda a sociedade os casos se repetirão e penso que é muito importante a gente levar essa questão também para os jovens para as crianças isso tem que estar impregnado dentro da educação porque muitas situações são naturalizadas como no caso voltando para a questão do trabalho doméstico aquele menino aquela criança que foi educada com aquela senhora que cuidava que era da família vai ser natural para ele que ele vai repetir isso eu acho que a gente tirar a coisa do normal é assim porque a gente ouve muito isso mas é assim então vamos deixa assim é assim mesmo ou a gente ouve absurdos como aquele deputado falando que a Bahia não é preguiçoso mesmo as coisas que a gente ouviu agora com esse caso que aconteceu aqui nas vinícolas do Rio Grande do Sul é uma coisa muito bizarra muito absurda muito grave porque acaba virando uma piadinha uma coisa muito menor do que é na real como o abuso verbal como a questão psicológica como o gaslighting como tantas outras ações que faz para humilhar e diminuir um ser humano eu sempre volto ao tema um tema que eu acho que está na base de tudo que é a humilhação como a grande arma do poder é uma forma de eu achar que eu sou menos mesmo que eu estou te devendo então eu preciso me acomodar a essa situação porque a pessoa acaba acreditando naquilo e volto a essa questão contigo doutor Francisco a questão do poder público como que se dá essa punição para as pessoas para os empresários como que está essa situação o que esse empresário vai pagar vai pagar um dinheiro é isso? eu acho que a primeira questão é que bem lançada é que nós não podemos banalizar essa situação assim por exemplo com outros temas difíceis que a sociedade brasileira precisa refletir por exemplo a igualdade entre homens e mulheres o problema do racismo o problema de todas essas fobias sociais que foram vamos dizer assim como uma caixa de Pandora espalhadas pela sociedade nós precisamos ter a consciência que esses temas são importantes e mais importante do que apenas reprovar é agir contra não é apenas uma posição passiva de dizer assim eu sou contra o racismo mas eu tenho que ter uma posição ativa eu pratico atos no sentido de combater essa prática que é nociva para a sociedade a redução do trabalho análogo à escravidão no meu ponto de vista deve ser vista sob essa perspectiva uma perspectiva de que eu tenho que reprová-lo moralmente no sentido de que isso é a mancha de Caim como eu referia a palavra de Joaquim Nabuco mas também como instituição e cada instituição tem que fazer no seu momento a sua contribuição o poder judiciário é apenas uma das várias instituições vai atuar junto com o ministério público com a fiscalização do trabalho com as prefeituras porque nós precisamos ter aqui por exemplo no tribunal nós fizemos um evento ano passado com mais de 200 prefeituras do Rio Grande do Sul falando sobre trabalho escravo para trabalhar nesse ponto da educação porque as escolas municipais tem que colocar essas pautas dentro da da primeira infância quando as estão se formando os valores morais das crianças para que saber que existem situações que não podem ser toleradas então cada um na sua vamos dizer assim na sua atividade porque o compromisso maior do poder judiciário é a celeridade claro garantindo o devido processo legal direito de defesa que é sagrado para todo cidadão não podemos condenar as coisas de forma açodada temos que garantir sempre o direito de defesa para qualquer um mas agir com celeridade e com firmeza tu me perguntava sobre as sanções as punições para isso o mesmo fato pode gerar a incidência de vários tipos de sanção não estou falando aqui da principal delas talvez a sanção criminal isso é crime nós temos que também tratar isso sobre o ponto da responsabilidade criminal mas sobre o ponto da responsabilidade civil há uma série de ações o Ministério Público entra com ações civis públicas fomenta também o afirma que sejam firmados termos de ajuste de conduta para que essas ações sejam paralisadas e que sejam pagas indenizações não apenas as pessoas que foram vítimas do trabalho escravo mas também que algumas dessas indenizações revertam para a sociedade elas têm um cunho de responsabilidade social exatamente por exemplo para fomentar programas de educação programas de acolhimento etc então a sanção econômica para as empresas que se locupletam do trabalho escravo ou do trabalho análogo à escravidão não são só as sanções individuais a reparação individual do seu João da Dona Maria mas também a sanção da responsabilidade social acho que a Ana Lúcia pode falar para nós que tem experiência bastante o Ministério Público tem uma grande experiência nesse tipo de atuação Ana certo a questão da responsabilidade o que acontece com a empresa ou a pessoa que é identificada como exploradora ou exploradora da mão de obra em condição análoga à escravidão vai haver uma responsabilização claro a população em geral geralmente ela anseia pela responsabilidade criminal ela quer cadeia envolvida mas não necessariamente isso acontece primeiro porque por exemplo o crime de reduzir uma pessoa a condição análoga à escravidão quem pode responder por esse crime é uma pessoa física então quem poderia ser condenado e eventualmente cumprir uma pena de prisão uma pena privativa de liberdade é uma pessoa física mas o que acontece com a empresa a empresa tem outras formas de ser responsabilizada e uma das formas principais evidentemente é sofrer uma sanção financeira pagar multas e indenizações e também claro essa empresa vai ter que cumprir determinadas obrigações e essas obrigações ela vai assumir pode ser de forma extrajudicial junto ao Ministério Público do Trabalho assumindo obrigações por meio da assinatura de um termo de ajuste de conduta que é um documento formal que a gente elabora negocia e diz olha você tem que cumprir essas obrigações sobre pena dessas multas e pagar essas indenizações e aí a gente tendo esse documento assinado esse documento equivale a um título executivo o que significa isso quando eu tenho um termo de ajuste de conduta se ele for descumprido eu posso ir direto ao judiciário e dizer me cobre esta multa porque essa empresa não cumpriu aquilo a que ela se comprometeu e também claro tem o mecanismo de ajuizar uma ação ou seja entrar na justiça como se diz pedindo que sejam cumpridas essas obrigações e que sejam pagas as multas e indenizações então são duas formas de a gente abordar essa situação e a questão do termo de ajuste de conduta a gente chama de TAC popularmente o TAC ele tem a vantagem digamos assim de ser mais rápido porque a gente senta ali negocia e aquilo já sai valendo digamos assim eu não preciso esperar que se esgotem os recursos por exemplo se eu entro com uma ação o juiz diz que o Ministério Público tem razão essa sentença eu só vou conseguir fazer essa sentença valer depois que a outra parte puder recorrer levar isso para um tribunal que vai reexaminar mesmo que a gente tenha situações enfim aí a gente vai no juridiquês às vezes para a pessoa fica um pouco obscuro mas como assim tem a sentença mas eu não posso ainda exigir enfim são minúcias aí que existem mas claro tudo dentro do Estado Democrático de Direito do devido processo legal de você não poder ser acusado injustamente e já sofrer uma sanção injusta tudo dentro da legalidade e a gente vai então responsabilizar essa empresa que lucrou digamos assim com a com a ilegalidade com o crime do trabalho escravo impondo então o pagamento de indenizações e tanto indenizações para as pessoas o que a gente chama de dano moral individual mas também o dano moral coletivo que é esse que a gente visa reparar é o caráter reparatório mas também o caráter pedagógico quer dizer a empresa ter que pagar a indenização para sentir que olha realmente fiz algo errado por isso devo pagar e também para que outras empresas visualizando aquela situação olha aquela empresa ali foi punida está pagando eu também preciso me adequar para que eu não seja o próximo a enfrentar isso então a gente tem aí o caráter pedagógico que se expande para todo setor produtivo nesses casos e quando a gente visualiza casos muito que chegam na mídia que as pessoas comentam isso acaba gerando um efeito de outras pessoas também se identificarem e buscarem os órgãos de fiscalização e fazer denúncias e no caso do trabalho escravo doméstico isso é ainda mais visível sempre que a gente tem um caso que chega nos meios de comunicação logo em seguida outros começam a aparecer porque as pessoas assistem aquilo na televisão nem no jornal na rede social e começam a pensar poxa mas eu estou vivendo isso também ou então se dá conta poxa mas aquela pessoa que trabalha ali no meu vizinho está vivenciando exatamente isso e aí as denúncias começam a chegar e essa questão dos vizinhos para o trabalho escravo doméstico acaba sendo uma forma de essas denúncias chegarem para a gente foi assim que chegou um caso de São Paulo que a trabalhadora estava morando nos fundos da casa a família tinha fechado a casa para vender e deixou a trabalhadora lá residindo como se fosse parte dos bens assim uma coisa horrível e ela ficou lá residindo sem ter um banheiro adequado para utilizar sem alimentação e os vizinhos é que começaram a ajudar e se deram conta de que obviamente aquilo ali não estava correto não podia ser daquela forma e fizeram a denúncia porque ela própria por tantos anos está naquela situação como a gente já comentou aqui aquela questão de perder os vínculos familiares de ter uma sensação de obrigação para aquela família que afinal de contas ela estava ali desde nova já tinha um vínculo até afetivo então ela não conseguia se reconhecer como pessoa explorada então para ela aquilo era normal mas claro as outras pessoas ali visualizando aquilo identificaram que aquilo não era normal e aí foram fazer a denúncia e a gente conseguiu por meio de ação judicial que ela tivesse um local digno para morar então aí então Ana desculpa eu te interromper porque eu fui muito curiosa com isso gente a questão do poder público voltando então essa mulher no caso foi tirada desse lugar ela foi para uma casa de acolhimento como que está sendo hoje porque eu me lembro na pandemia estava um problema muito sério dentro das casas de acolhimento que poderiam estavam aceitando no máximo 14 mulheres por exemplo em Porto Alegre e esse receio poxa vai me tirar daqui que eu já vivo há um tempão que eu tenho eu acho que esse ponto é muito grave nessa história e agora para onde eu vou se eu não tenho uma família então eu gostaria de ouvir de vocês também como que está a situação hoje do acolhimento do pós depois que foi lá foi resolvido para onde o outro pagou a multa ou a indenização ou não pagou porque no caso a pessoa que a gente queria que estivesse aqui com hoje conosco a vítima não pode estar aqui porque está em segredo de justiça e aí a juíza do caso como eu fiquei sabendo a promotora falou que não poderia ela não queria que a pessoa estivesse aqui para não se expor que poderia prejudicar o caso eu gostaria de abordar uma questão que me é muito curiosa como que pode no caso alguns casos que a gente fica sabendo de pessoas que sofreram que foram vítimas do trabalho análogo escravo e que estão há mais de um ano esperando uma resolução da justiça e estão tendo que morar em casas ou de um familiar de um familiar ou se não tem um familiar então como que fica essa questão aonde que a justiça que justiça é essa desculpa a gente sabe eu sei que vocês trabalham com isso direto mas a gente acaba sempre se perguntando eu como uma pessoa ignorante em relação a esses assuntos eu como uma cidadã onde que a justiça onde que está a justiça num caso desses por exemplo gostaria de ouvir a consideração de vocês sobre isso posso começar? claro acho que pode ser vai em primeiro lugar esse como eu havia ressaltado anteriormente é o grande problema da justiça a celeridade não só da justiça do trabalho no caso aqui que represento mas da justiça estadual justiça comum também e da justiça criminal no sentido há várias linhas de atuação todos os processos tem que andar da forma mais célere possível garantidos os direitos fundamentais de defesa e devido processo legal mas algumas medidas cautelares precisam ser feitas principalmente a questão da reinserção social é o que talvez seja a preocupação que não adianta eu apenas por exemplo fazer um acordo ali com uns infratores pagando as parcelas recisórias e mandando as pessoas de volta para o seu estado como aconteceu por exemplo no caso recente ali na região da serra se as pessoas tem para onde voltar aquilo que eu falava dar um futuro tirar o passado e dar um futuro para a pessoa se as pessoas tem onde voltar não há problema nenhum elas vão ser inseridas nas comunidades existem programas de acolhimento lá no seu retorno nós temos notícia disso por exemplo especificamente com relação a Bahia e esse tema dos baianos que vieram trabalhar aqui no Rio Grande do Sul nessas infelizes condições mas nem sempre é assim nós temos muitos outros casos falamos aqui muito dessas questões domésticas que são bem mais delicadas porque realmente a pessoa não tem um lugar e aí é a mesma coisa que acontece com as crianças vítimas de violência em casa a partir de um determinado momento são retiradas os familiares são nocivos as mães e os pais maltratam as crianças é muito fácil dizer assim ah não o conselho tutelar tem que providenciar etc e tal mas as condições de acolhimento dessas crianças também não são as melhores nessas casas de abrigo e acolhimento ontem mesmo eu assisti um depoimento sobre adoções as pessoas na fila da espera de adoção das crianças na fila da espera da adoção até uma idade consegue em perspectiva mas depois de uma certa idade é exponencial a possibilidade de que elas fiquem nessas casas de adoção para o resto da vida até se tornarem maiores porque não há quem as acorde então é um problema complexo realmente são várias coisas que tem que ser pensadas ao mesmo tempo e que por isso que eu disse é um compromisso de toda a sociedade não é um compromisso apenas da fiscalização fiscalização talvez atue num momento mais agudo quando foi efetuada a denúncia mas depois é um problema também do poder executivo o poder legislativo tem que refletir sobre isso na questão das leis a sociedade civil as casas de acolhimento as creches asilos etc e tal também tem que ser mobilizados porque eu posso ter uma pessoa idosa ainda em condição análoga à escravidão nós precisamos pensar como sociedade e temos um longo caminho a percorrer no que diz respeito a inserção dessas pessoas que são retiradas das condições análogas ao trabalho escravo doutor Francisco e volto a tocar no tema da morosidade né no caso que é um ser humano que está ali que muitas vezes é proibido de falar e se manifestar porque como acho que a Ana que colocou que quando isso vai para a mídia é quando tem uma repercussão maior e é como a gente por exemplo o nosso confessionário tem como objetivo a gente começa dizendo quando a atriz diz eu estou aqui porque eu quero encorajar outras mulheres a fazerem as suas denúncias e a gente teve a gente teve várias mulheres mais de 20 mulheres que denunciaram depois de ver o nosso confessionário a gente nem acredita às vezes dessa capacidade que tem a nossa união de trabalho como a gente pode interferir uns dentro do cerco do outro digamos assim mas a gente tem essa gravidade da morosidade da justiça que faz com que o ser humano fique impedido de falar que continue sobre um jogo de uma determinada escravidão do silêncio de não poder se expor porque está em segredo de justiça porém isso já faz mais de um ano que está acontecendo e não se resolve e aí volto a dizer e se a pessoa não tem para onde ir aí claro o senhor falou também a gente sabe das casas de acolhimento com a falta de não é o ideal a gente sabe das condições ideais dessas casas de acolhimento mesmo tendo esforço de várias pessoas e instituições e ONGs que buscam melhorar essas condições eu fico muito intrigada com essa questão porque acaba sempre ficando uma coisa não tá acaba a gente não indo ah não mas tá tá lá a justiça tá resolvendo e aí a gente vê a pilha de processos a burocracia que acaba sempre se sobrepondo ao ser humano gostaria de ouvir o senhor a respeito disso também com relação ao segredo da justiça eu tenho uma experiência pessoal e posso falar apenas em meu nome pessoal o juiz tem que ponderar muito sobre o segredo de justiça o interesse público e o interesse da pessoa porque às vezes a pessoa não quer se expor a gente tem que respeitar isso isso acontece muito por exemplo é a regra em direito de família no direito do trabalho não é a regra uma exceção mas nós temos que sempre avaliar e ouvir se a pessoa que foi vítima dessa violência ela deseja se expor porque nem todos gostariam de se expor então não é uma questão fácil de decidir por mais de que eu compreenda o caráter didático dessa exposição dizer assim olha eu fui vítima aconteceu isso isso a sociedade pode ter o interesse de saber às vezes a pessoa no seu íntimo não quer falar sobre isso porque causa mais danos do que benefícios falar de novo nessa situação pela qual passou então nós temos que respeitar isso também então é algo que tem que ser analisado caso a caso outra questão é a publicidade das ações eu acho que sim nós temos que dar publicidade das ações por exemplo do Ministério Público da fiscalização do trabalho nós temos que dar publicidade da precariedade em que foi submetida a fiscalização do trabalho no Brasil acho que o Rafael pode nos ajudar com isso até era um trabalho que foi ao passar dos anos sendo foram minguando as verbas as pessoas vão se aposentando os fiscais do trabalho ainda onde tive na superintendência regional do trabalho aqui do Rio Grande do Sul as pessoas vão se aposentando e não são repostos esses servidores públicos não há concurso público então a publicidade das ações é importante nós tivemos casos de auditores fiscais do trabalho foram assassinados no exercício da sua profissão então isso sim nós temos que dar publicidade não necessariamente se divulgam os nomes das pessoas mas para dizer o quão importante é para a sociedade talvez essa seja a mensagem principal da publicidade nas ações eu ouvi algumas entrevistas de pessoas ah não fizeram um tempo de ajuste de conduta lá do Ministério Público do Trabalho foi tanto para os trabalhadores e muito mais foi para ações de coletivas não compreendiam as pessoas que essas ações coletivas é o que vão prevenir no futuro uma coisa é eu fazer a reparação para cada um daqueles trabalhadores é desejável e é necessário mas eu preciso fazer uma reparação social porque se eu não tiver verba se eu não tiver fiscais do trabalho se eu não tiver caminhonetes para os fiscais do trabalho irem nas fazendas irem nas empresas se eu não tiver formação profissional cursos atualização eu não tenho uma atuação do Estado conveniente se eu não tiver uma escola judicial que promova debates seminários sobre esse tema se eu não tiver essa inserção com a sociedade não trazer aqui para dentro do tribunal representantes das prefeituras representantes do governo do Estado firmar convênios o Ministério Público do Trabalho está firmando convênio com o governo do Estado nós estamos firmando um convênio com a Secretaria da Educação do Estado para levar exatamente para dentro das escolas a questão do trabalho digno e que isso é importante como um bem social tudo isso são problemas complexos cabe a nós cada um na sua parte fazer o melhor possível não a perfeição nós não buscamos a perfeição nós buscamos o que é melhor nesse momento dentro das nossas limitações esse é o nosso compromisso eu como presidente do tribunal tenho que fazer o melhor que tiver ao meu alcance com todas as minhas limitações dentro das minhas restrições orçamentárias dentro das restrições da celeridade do processo ou seja eu não posso dormir tranquilo se um processo leva muito tempo isso não é bom para a sociedade então essa é a nossa responsabilidade como entes públicos como servidores públicos como agentes públicos agentes de autoridade pública não se acostumar não se acostumar com a banalização também da morosidade da justiça esse é o nosso compromisso obrigada doutor Francisco a gente está chegando ao final do nosso tempo porque o assunto é que não falta eu sei que o senhor tem compromisso também todos nós gostaria que a gente fizesse Ana e Rafael suas considerações finais para a gente ir se despedindo aqui por favor Ana está certo é muito importante isso que o Francisco falou sobre a questão da reparação coletiva as pessoas realmente se espantam mas o que acontece com esses valores vai para a união não esses valores a gente reverte em projetos justamente na comunidade lesada no local do dano para que a sociedade veja aquilo florescendo em ações que vão prevenir situações desse tipo então a gente atua dessa forma a gente busca fazer as coisas no tempo mais rápido possível mas quando isso não é possível a gente enfim tem mecanismos da lei para a gente buscar essa celeridade que é tão importante mas também a gente precisa realmente desse papel do Estado investindo em políticas públicas a gente tem que deixar de lado essa ideia de que família trabalho que isso é questão interesse privado não é interesse público e coletivo que as crianças estejam na escola estejam alimentadas estejam saudáveis isso não é um interesse privado daquela família é o interesse de toda a sociedade então enquanto essa ideia não tiver incutida nos nossos gestores públicos a gente não vai conseguir evoluir porque a gente precisa de serviços públicos de qualidade para que as pessoas não tenham que recorrer a situações degradantes para poder alimentar suas famílias para que a gente não tenha que ver crianças pedindo dinheiro na sinaleira sabe a única forma é com serviços públicos de qualidade com escola pública de qualidade com creches em tempo integral para que as famílias possam se dedicar a seus estudos a ação melhoramento e romper os ciclos de pobreza isso é o principal a gente acredita que isso é possível e que a gente tem condições de construir essa sociedade em que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades e a gente veja esse reflexo em todos todas as instâncias de poder é isso obrigada Ana Rafael por gentileza faça a consideração final ai Débora eu acho que todo mundo que está aqui falando que está assistindo que é a mesma coisa acabar de uma vez por todas com o trabalho escravo lembrando que no Brasil foi o último país da América a abolir a escravatura oficial do Estado mais de 400 anos de escravidão e a gente continuou eu gosto muito do do samba-enredo do paraíso do Tuyustin que ele fala sobre escravidão e fala que depois que a lei aúria foi assinada ele vai para a chachoeira chorar contra a bondade cruel e ele continua com meu Deus meu Deus se eu chorar não leve a mal pela luz de canjeiro liberte o cativeiro social ele está dizendo não adianta ter uma lei que acaba que abole a escravatura e que não resolve os problemas de desigualdade e a pessoa deixa de ser escravida e ela vai comer o que? vai morar onde? ela vai ter que se submeter porque ela está numa vulnerabilidade extrema e ele vai continuar sendo escrava e é o que muito aconteceu e ainda acontece então a gente quer acabar com a escravidão eu acho que tem alguns pontos principais bom a escravidão que já acontece atualmente o doutor Francisco fala fortalecer a fiscalização hoje a gente é menos da metade de fiscais do que a gente era nos anos 90 e concurso quase não tem a gente tinha vários grupos móveis de combate ao trabalho de escravo atualmente a gente só tem dois se eu não me engano então onde já existe fortalecer a rede cada cidade cada município que vai ter uma ativência social também tem que estar fortalecida no caso a gente encontrar para fazer esses encaminhamentos a celeridade do poder judiciário também a força ao que vem do Ministério Público do Trabalho para fazer as denúncias fazer as ações de luz pública dos termos fundamental mas isso é porque já existe as pessoas que já estão nesse momento sendo submetidas ao trabalho a análise de escravidão agora a gente tem que pensar para o futuro também como o Francisco falou e como disse o Sama Enredo é libertar o cativeiro social é ninguém que seja pobre a ponto de se vender ninguém que seja rico a ponto de poder comprar alguém acho que isso é fundamental então dar luz a essas histórias relatos de acordar eu acho que é um nome que é muito bom porque a gente precisa acordar a sociedade e a gente tem acordado ninguém mais quer comprar produtos que são derivados de um trabalho na área de escravidão ninguém mais quer comprar a desculpa de que não era meu empregado diretamente era um empregado terceirizado e uma terceirizada e uma terceirizada bom, mas tu pagou nada pelo produto e tu nem ficou te perguntando por que isso é tão barato tem que se perguntar por que isso é tão barato e cada empresa nós, sociedade a gente está acordando a gente não quer mais comprar produtos que venham disso então o empregador ele vai querer proteger o seu produto proteger o produto e não submeter mais pessoas ao trabalho escravo não é o ponto de vista mais humano que a gente desejaria o ponto de vista a gente gostaria que é bom, o empregador não quisesse se o seu produto tivesse escudo de trabalho escravo isso acontece também mas não acontece em todo caso tanto que ainda existe nem todo empregador é ruim como bem apontado isso é bem verdade a maioria não é mas a gente precisa acabar então e acordar a sociedade e a gente se revoltar o judiciário faz a sua parte a fiscalização faz a sua parte o Ministério Público faz a sua parte mas acho que talvez a parte que mais causa efeito é a sociedade se indignar é a sociedade acordar e não querer mais saber disso é que nem aconteceu comigo a gente teve vontade de chorar fui ver o apartamento de uma amiga que estava para alugar e tinha uma dependência de empregado que é a nossa senzalinha moderna os prédios já vinham para dependência de empregado sem janela um quarto minúsculo com um banheiro minúsculo onde o chuveiro ficava em cima do vaso sanitário e pensando bom a arquitetura foi construída olha o nível de perversidade da nossa sociedade de edificar um prédio inteiro com todos os apartamentos pressupondo com pequenos trados e a gente se indignar hoje dá vontade de chorar a gente está se transformando e eu acho que isso aí é fundamental então esse trabalho de vocês de acordar na sociedade eu acho ele absolutamente fundamental e realmente e finalmente a parte mais importante de todas foi a qual eu comecei acabar com esse nível de desigualdade que não tenha nenhum clincão do Brasil onde a pessoa possa buscar ah não não encontro no Rio Grande do Sul vou buscar na Bahia não encontro na Bahia vou buscar no Pará que não tenha nenhum clincão do Brasil onde tem alguém passando fome e se submeter ao trabalho de grandeza nesse momento a gente acaba com o trabalho escravo ai gente eu agradeço imensamente com certeza ficaram várias questões aqui que eu gostaria de continuar com vocês e de fato a gente precisa se unir para conseguir transformar de alguma de alguma forma as nossas realidades como o Rafael falou essa consciência é importante para toda a sociedade mas isso não é fato tem muitas pessoas que nem se dão conta de determinadas coisas determinadas palavras determinadas ações a gente continua a gente vive numa sociedade competitiva onde eu vencer significa vários derrotados enquanto a gente continuar sustentando uma sociedade de pódium eu acho difícil que a gente consiga transformar muitas questões então de fato é no nosso dia a dia nós precisamos ser integrais em todos os aspectos da nossa vida eu agradeço imensamente Rafael Giger Ana Lúcia Gonzalez Francisco Rassal de Araújo por vocês estarem conosco e espero que a gente possa dar seguimento aos nossos assuntos de maneira cada vez mais aprofundada e esclarecedora muito obrigada obrigada esse foi o videocast Invisíveis Relatos de Acordar onde a gente abordou esse tema tão sério tão grave como o trabalho análogo escravo que é muito mais comum do que a gente pode imaginar e que aborda tantas outras questões que devem ser faladas ouvidas escutadas desvendadas por todas e todos nós é uma questão nossa não podemos continuar colocando a culpa fora de nós isso faz parte da nossa história dessa forma eu digo e reafirmo a importância de nos unirmos cada vez mais e de fato juntas e juntos somos muito mais fortes bem a gente recebeu esses convidados incríveis né a Ana Lúcia Stunf Gonzalez o Francisco Rassal de Araújo e Rafael Giger e esse programa está disponível no Spotify Invisíveis Histórias para Acordar e no meu canal do YouTube Débora com a ver no final Finocchiaro Relatos de Acordar é uma realização da organização Caminho da Cultura e da companhia de solos e bem acompanhados que também assina a sua produção a verba parlamentar do gabinete da deputada Maria do Rosário na técnica Babiton Leão a trilha de Laura Finocchiaro e convido vocês a assistirem no YouTube Confessionário Relatos de Casa a nossa websérie sobre violência doméstica e de gênero e o espetáculo audiovisual Invisíveis Histórias para Acordar no meu canal do YouTube que traz relatos reais sobre grupos de mulheres invisibilizadas no Brasil e em Portugal e nos acompanhe no Instagram Muito obrigada a todas e todos e nos acompanhá